Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje finalmente teremos uma venda de garagem aqui em casa. Estou aqui em frente à minha casa, à minha garagem, né, para ser mais específica. Não são nem seis horas da manhã, acordei bem cedinho, gente, olha, toda essa bagunça, toda essa bagunça tem que ir embora hoje. A gente vai tirar o carro aqui, vou colocar as coisas, começar a colocar as coisas para fora, já acordei a água até a Carol e a gente vai começar a trabalhar nisso agora, gente, agora. E aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou tudo aqui fora, tudo organizado e eu espero muito, gente, muito, muito, muito que venha pessoas comprar porque o clima está fechado, parece que vai chover. A previsão do tempo não é chuva, mas está bem fechado, então eu estou morrendo de medo que chova e as pessoas não venham comprar e aí eu tenho que guardar tudo de novo. Mas enfim, é isso, vou começar a trabalhar aqui e aí depois quando tiver tudo aqui fora eu volto e mostro para vocês que eu tenho que ser rápida. Pessoal, já organizei aqui a nossa venda de garagem, já coloquei muitas coisas desse lado, aqui, tapetes, louças, ferramentas, enfim, muitas e muitas coisas. Aí a minha amiga já está aqui comprando, ali o esposo dela, então tem muita coisa. Já, já, já eu continuo mostrando para vocês. Ainda tem que tirar mais coisa lá de dentro da garagem. Nossa. Vamos lá. Os camisas, a como Andata? A todos os camisas. Buenos dias. Aí, estou a buscar. Quando a máquina de comprar. 50, 50. Não sei se é essa, mas 9x50. Se rala, se quer prová-la. Olá, essa é como a minha? Essa é como a quatro. Fiz a primeira mesa. Toma, caixa. A caixa é a Carol, gente. Pra quem não sabe, ela está filmando. E a Agatha está preparando o café. Eu sei. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, e já encerrando as nossas vendas A gente conseguiu vender todos os móveis Quase todos os móveis Olha lá, está indo embora E ela já deixou pago mais duas mesinhas de cabeceira Que ela vai voltar a buscar amanhã Tchau móveis Pessoal, sobrou bastante coisa ainda para vender Mas aí como eu tenho que encerrar as vendas por hoje Talvez eu faça outra venda de garagem Num outro sábado Que geralmente é no sábado que as pessoas gostam De sair para comprar coisas em garagem CEL E aí vou levar algumas coisas para a feira Que eu também gosto muito de gravar vídeo lá na feira E aí o que sobrar gente, o que a gente não vender Eu vou levar tudo para a doação Vou pegar tudo que tem aqui Vai tudo lá para o Godwil Vai para as pessoas que precisarem Vou colocar anúncio no Facebook Então olha, a meta é Em menos de 15 dias Essa garagem está limpa Sem nada Se eu vou conseguir eu não sei Mas essa é a meta Agora são oito e meia da manhã Nós começamos as vendas às sete Eu acordei às cinco e meia Mas as vendas começaram às sete horas da manhã Tem uma hora e meia de venda E olha, já temos para mais de duzentos dólares aqui Não, eu acho que não passa de duzentos Mas tem duzentos Eu preciso contar depois no final Mas vendemos muitas, muitas coisas Eu poderia continuar vendendo aqui Até às onze da manhã Mas eu não posso O vizinho está falando Gente, mas eu não posso Eu tenho que encerrar Porque como eu falei para vocês Eu tenho que viajar três horas Para gravar um outro vídeo para vocês Que olha gente, vai estar maravilhoso Então se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho da notificação Olha aqui as minhas ajudantes do Garage Sale Minhas vendedoras Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Porque olha Tem muita novidade legal surgindo por aí E muito obrigada a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Muito, muito obrigada mesmo de coração Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido aí com a nossa venda de garagem E nos vemos amanhã no próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau